Então é Natal E o que você fez? A gente fez o que deu Todo ano A gente queria o que? Emendar o feriado do carnaval com natal Vocês queriam o que? Deus atendeu o pedido de todo mundo É verdade Oi, meu nome é Larissa, sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje No vídeo de hoje não Tô completamente perdida Hoje vai ser um vídeo um pouquinho mais rápido aí Eu quero só desejar um monte de coisa boa pra quem me assiste 2020 Apesar de tudo isso que aconteceu Esse foi um ano muito da hora pra mim Tenho muito a agradecer a Deus por isso Eu tive coragem de, enfim, criar um canal aqui no YouTube De me arriscar mais nas redes sociais Coisas que eu queria fazer já há algum tempo E que eu vinha pensando sobre Mas eu não tinha coragem E aí eu criei um TikTok E tive coragem de fazer tudo o que eu quisesse Ai, meu Deus do céu Aliás, se você não me segue no TikTok Vai lá me seguir, Larissa Capinzeit Enfim, eu quero desejar pra vocês Apesar de não acreditar que o Natal é o que é O que eles falam Eu acredito que seja uma data pra gente refletir um pouco Sobre coisas que a gente fez durante o ano Atitudes que tomamos Como que a gente tratou as pessoas, né Porque hoje é um dia que a gente fica Ah, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal Só que a gente se esquece que ontem a gente tava xingando essa pessoa na internet Que a gente tava xingando a pessoa na rua Que a gente tava brigando Que a gente tava reclamando de tudo Daí é como se hoje fosse, assim, um dia milagroso Que tá tudo bem Não, vamos tentar ser assim em 2021 O ano todo Não apenas nessa época Não apenas em dias que são especiais Vamos colocar dessa forma, né Vamos tentar ter mais empatia Vamos tentar olhar mais pro outro Talvez a gente não perceba Mas tudo isso que tá acontecendo Seja um teste aí divino Pra ver quem que realmente tem o coração limpo E eu tenho visto que muita gente não tem Isso me entristece Porque eu tinha muita fé na humanidade Até 2020 chegar Eu acho que é isso, então É bem curtinho mesmo esse vídeo Eu acho que tem dois minutos Eu já tô em ritmo de férias Ritmo de férias Então tá meio difícil Tá meio difícil fazer a minha cabeça Focar em alguma coisa aqui Mas eu acho que é essa mensagem Que eu queria passar pra vocês De que a gente tem que se concentrar mais aí No que a gente fala No que a gente sente No que a gente deseja pro outro Porque esse ano veio E foi como uma Uma ventania Que passa e leva tudo Então Se nós estamos vivos aqui Se todo mundo da sua família Tá vivo e tá bem Eu acho que a gente só tem a agradecer E a entrar aí também Daqui uma semana em 2021 Agradecendo Ok? Espero que vocês tenham tido Uma boa véspera de Natal E terão agora Um dia incrível E uma semana incrível E é isso Feliz Natal pra vocês aí Beleza? É nóis Ah! Se inscreve aqui no canal Deixa um gostei Me segue nas redes sociais Se você quiser acompanhar Tudo que eu tô fazendo De agora Natal e Ano Novo Me segue lá no Instagram Que eu vou tá postando tudo lá Beleza? Falou!